Vamos falar sobre o patrimônio líquido aí, tá? É uma conta lá da demonstração do balanço financeiro de uma empresa, então vamos lá. Patrimônio líquido. O que é realmente da empresa, ou dos acionistas, né? O primeiro deles é o capital social. Essa conta não muda, foi o investimento inicial dos sócios para montar a empresa. Segunda conta é, vamos lá, reserva de capital. Vamos supor que essa empresa tinha um patrimônio líquido, um VPA, valor de patrimônio, de R$1,00, mas foi vendida a ação a R$2,00, então ela tem uma sobra de R$1,00 aqui na reserva de capital. Deu para entender? Essa conta não mexe muito não, ela nem pode. C, reserva de lucros. É as contas principais, tá? Do patrimônio líquido. Reserva de lucro é o quê? A empresa está dando lucro, está pagando dividendo, ainda está sobrando cascalha em conta. Opa, vamos botar aqui na reserva de lucros. Está vendo como a reserva de lucro aumenta o patrimônio líquido? Então, se o ROE permanece estável, mas o patrimônio líquido cresce, é um bom sinal. Desde que ela não esteja emitindo ações. Bom, a conta D aqui é ajuste patrimonial, valorização ou desvalorização de algum ativo da empresa. E por último, ações em tesouraria. Que é uma conta negativa. Mas é importante, por quê? Ao mesmo tempo que você coloca reservas de lucro, se você usa as reservas de lucro para comprar ações, ou seja, recomprar ações, você diminui o valor do patrimônio líquido, tá? Aumenta a riqueza dos acionistas, desde que você debaixa nessas ações, ela não bote a venda de novo, tá? E aumenta o ROE da empresa, também é um bom sinal da administração estar fazendo algo de útil. Tá sendo inteligente. Então, minha dica é, fique esperto em ter o patrimônio líquido, para você se sair bem ao investir numa empresa. Entenda primeiro os processos de formação, de caixa, de patrimônio, de ativo não circulante, de ativo circulante. Eu acho que essa é a base inicial para você saber o que você está fazendo ao investir, tanto numa empresa na Bolsa de Valores, quanto na sua empresa mesmo. A dica é para você ficar esperto, é se inscrever aí no meu canal no YouTube, fique esperto. Eu espero que você realmente fique esperto, né? Se pergunte o que eu quis dizer com esse vídeo, talvez eu queira ter você, fique esperto. E se inscreve no meu canal. Meu muito obrigado. E se inscreve no canal. 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 A CIDADE NO BRASIL